Se não tem dignidade do planeta, mete o dedão no pateco da senhora de nossa cor, mas você manda a live. Aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Esse povo é muito grande, vamos fazer um tratado, daqui pra baixo é seu, daqui pra cima é meu lado. E não me quebra essa cor, senão baladrade vai virar presunto, a funerária é do novo, tá me cobrando de fundo, embora vem. Se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Piso outra vez pra marcar, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. O seu campo tá muito minado, perigo espreitando por todo lugar, malandro esperto e escuro, não peso do lado de lá. Porém você fica sabendo que dá pra eu tirar o pisar do meu lado, se soube bem caminhando, mas esse é só carregar. E não me quebra essa cor, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Piso outra vez pra marcar, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Piso outra vez pra marcar, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Piso outra vez pra marcar, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou. Piso outra vez pra marcar, se não manda a live, aqui em cima quem manda sou eu, eu não fiz em seu terreno, nem você me exagerou.